salve salve família estradeira boa noite pra vocês boa noite pra quem é de boa noite né já tá de noite bom dia pra quem é de bom dia não sei que hora você está vendo esse vídeo rapaz minha camisa rasgou moço mas da nada não a gente é cimprão assim mesmo olha lá onde é que se encontra o ciborgue estamos nós aqui na cidade de darsinópolis vamos pernoitar por aqui vou caçar uma janta agora né eu não tô muito legal tô muita dor de cabeça estômago meio ruim vou caçar uma sopa ver se acha uma sopa pra tomar positivo e aí como é que cês tão fala pra mim fala aí até onde você se encontra onde é que você tá vendo assistindo esse vídeo bota aí nos comentários embaixo fala com nós que é um salve aí fala com nós também ali chegonheirão bonita em top que é o posto cariocão em darsinópolis pensa num baguado um posto lá atrás lá bastante lugar pra estacionar cegonheirão vai se alinhar ali pro fundo estacionar uma galera aqui pela dianteira eu fiquei lá no estacionamento lá embaixo lá não é nem dá não faz parte do posto né é parte do denite o guarda guarda controlando a galera aí eles botaram esses cones aqui aqui é pra não fechar a entrada do posto se não botar aqui a galera fecha a entrada do posto e não ninguém entra pra abastecer ali a parte da romba de gasolina aqui é a conveniência e ali é onde eu vou a área de refeições apesar que aqui também na conveniência tem refeição também né mas aí é pra classe média mais graduada a pessoa não baguado um posto também aqui tem de tudo né e aí ó acessórios pensa no trem filé agora também essa caixa de cozinha aqui ó de top que empacuado uma caixa de cozinha e agora vamos ver se nós temos uma sopa e aí a geladeirinha aqui e aí 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 beleza juventude bacana isaac e aí e aí a gente fala mais um bocado tudo bom e aí